Agora vamos conversar com o Ronaldo, o Ronaldo também, irmão, parceiro do programa Multimídia. É um prazer tê-lo no Multimídia. E aqui, olha, uma responsabilidade maior, né, Ronaldo? Isso, isso aí é um marco onde a gente participa definitivamente do Geoparque. A gente já tinha uma participação, digamos assim, um pouco informal na cerâmica. Já participávamos através do sindicato das indústrias cerâmicas do Cariri. E esse aí foi um convite especial e vamos trabalhar juntos. E trabalhar junto com mais responsabilidade agora, não é? Pensando até muito mais antes de fazer esse bem, que é um exemplo para todo o Brasil. E a gente escutando o Globo Rural, assistindo o Globo Rural no fim de semana, a gente vendo que a CGM, onde a gente passeia, onde a gente está, onde a gente trabalha, sendo um exemplo para todo mundo, né, Ronaldo? Isso é muito bom. Vamos plantar árvores, mas também vamos plantar ideias. As ideias são essenciais para a gente desenvolver melhor a ecologia, todo o sistema aqui plantado no Cariri. E hoje a gente está mostrando aí exemplos aí para todo o Brasil. E vamos continuar nessa tarefa para que a gente colabore melhor com o nosso sistema aqui de ecologia da nossa região. E é uma felicidade, não é? Dois irmãos aqui trabalhando, não só pelo bem da família, mas pelo bem de toda a região. Isso é muito bom, não é, Ronaldo? Excelente. A gente está aqui à disponibilidade. O Everard já comentou que todos podem, quiserem vir aqui à nossa empresa. Está dos portos abertos. Maravilha. A gente quer agradecer o seu carinho, Everardo. Muito obrigado. Parabéns por esse trabalho que é de vocês, é de toda a família CGM. Muito obrigado. Eu aqui agradeço. Muito obrigado, Ronaldo. Parabéns. Dois irmãos aí, unidos pelo bem, não só do Cariri, mas de todo o Brasil e de todo o planeta, não é, Ronaldo? Porque a gente faz um pouquinho aqui, mas a gente sabe que tem reflexo lá longe. Isso. O planeta agradece. Valeu, brigadão. Fique ligadinho. Programa multimídia diretamente da CGM Cerâmica Gomes de Matos, agora com certificado, olha, internacional, não é? Entidade colaboradora Geopac Araripe e CGM. Uma grande parceria. Fique ligado. 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 Legenda Adriana Zanotto